Recoar golpeando. O quão importante e o porquê é um diferencial um lutador conseguir fazer tal ação. Você confere isso em detalhes a partir de agora. Eu sou o Guilherme Trinade e você está no canal RTF. E o porquê é um ponto tão característico em alguns lutadores e se torna um diferencial muito legal nos combates de trocação. Primeiro de tudo, o atleta ter essa capacidade, óbvio, além de você recuar, ou seja, fazer manobras evasivas em situação de fuga. Obviamente, né? Evasiva, fuga, tá fácil. Fugir e conseguir contra-golpear já se torna um diferencial, porque você foge e consegue contrapor o seu oponente, você consegue devolver. E por que ela se torna uma arma muito legal? Quando você está fugindo, você ter esse recurso na manga é muito importante, muito interessante e um diferencial. Olha que da hora, é super foda. Então, olha só, você está andando para trás, você sabe para onde você vai, você está fugindo. Você sabe que você vai para trás, você vai para trás em ângulo, você vai parar, você vai acelerar o seu passo, você sabe. Se o seu adversário está te seguindo, você sabe que ele vai te seguir, você sabe para onde você vai, ele não sabe. Então, você tem, você está um passo à frente. Então, você, opa, avançou, ele veio. Eu vou parar? Não, vou continuar, vou dar ele mais um. Ele vai prosseguindo, me seguindo ou não, você vai determinar, você vai ter esse passo à frente, porque você é o senhor da ação, você parte o princípio do deslocamento, ele vai estar atrás de você. Então, você vai saber aonde ele vai estar te seguindo, obviamente. Segundo momento, segunda questão, por que é bem tão interessante ter essa capacidade de golpear em deslocamento, em recuo? Quando você foge e seu adversário vem, continua te perseguindo e você joga seus golpes, você soma as energias. Além da potência do teu golpe, a potência natural do seu golpe, você tem o seu adversário. Lá, vamos botar hipoteticamente que ele tem o mesmo peso que eu, 88 quilos, de 85 ou 90, vamos contar lá, 85 ou 90 quilos. A potência natural do seu golpe, mais toda a velocidade e massa do seu adversário em deslocamento. E você tem aqui um somatório do impacto, a força natural do seu golpe, mais todo o peso e a velocidade que empregou no movimento o seu adversário. Então, os dois se chocam, esse acaba se tornando um multiplicador do impacto. O cara, às vezes, nem tem tanto putt, não tem muito poder de nocaute, mas o fato dele estar sempre recuando e seus adversários perseguindo, e quando ele desfere o golpe, há o somatório de energia e acaba o golpe ficando muito contundente. Se ele simplesmente pegasse e colocasse o golpe parado ou avançando no adversário, muitas vezes ele não vai ter tanta contundência ou nem vai ter tanto putt, poder de nocaute, quanto ele consegue obter através desse movimento de recuo. A recuo ou o adversário vem, ele conecta seus golpes com muita potência. Um exemplo bem fácil de você ver isso era o do Otomashira. Você vê que até os golpes, se tratando em golpes de mão, com técnicas de boxe, não era muito rico nessa técnica, porque ele vem do Karate, são movimentos menos focados nisso, mas você vê que quando ele recuava, o seu adversário ia atrás, ele batia, muitas vezes você vai fugindo para o lado, recuando e batia, mas quando pegava, acontecia esse choque de energia e o adversário acabava vindo ao nocaute. É uma técnica isso, fazer, embora a plástica do golpe não é bonita, é uma característica muito peculiar, muito legal, é um diferencial ter essa capacidade. Então você vai pegar, a partir de agora, com bastante simplicidade, os movimentos básicos para recuar golpeando. E os primeiros golpes que nós vamos fazer, obviamente, são os golpes mais básicos e também um dos mais difíceis de se executar, com bastante eficiência, que são os Jebs direto. Eu quero fazer aqui um deslocamento longitudinal, longitudinal significa que eu vou para frente e para trás. Agora, na situação em questão, eu vou recuar, então eu vou fazer a manobra evasiva. Um, dois. Eu já ensinei para vocês, caso você não saiba, no final desse vídeo vai ter os vídeos e links aqui na descrição para você acessar os vídeos onde eu falo especificamente sobre o deslocamento longitudinal. Então vamos lá, um, dois. Um, ponta do pé atrás, dois. Eu começo o movimento com a perna que está lá naquela direção. Eu não vou começar fechando a base. Opa, fiquei sem base. Fiquei sem uma postura para contra-golpear, sem postura para poder fazer manobras evasivas ou apenas esquivas e sem postura para mim absorver algum golpe. Estou mal, estou ruim. Base, eu posso aumentar essa base. Então, estou na postura de combate, eu aumento minha base e retifico minha base normal. Vamos lá. Aumento a base e volto ela ao normal. Eu vou jogar agora aqui, olha só. Jab. E agora, nesse meu retorno dessa perna aqui, a perna da frente, eu bato junto na hora que ela toca aqui o chão, o meu direto. Direto. O jab, ele fica um pouquinho sem potência, porque meu corpo está recuando para trás no momento dele, olha só. Eu meio que faço um agonista e um antagonista simultaneamente. Olha só. Quase como minha mão fica parada no ponto aqui, em cima do meu pé, olha. Exagerando um pouquinho, né? Obviamente. Tá? Então, ele acaba perdendo um pouquinho a potência. Mas quando eu só retifico a minha base e coloco direto, ele fica potente. Você veja que eu já estou com o meu corpo aqui no ponto atrasado. Então, a minha perna só retifica a base, olha. Minha mão ainda tem todo o avanço, toda a rotação do corpo. Ele continua com toda a potência natural do golpe. Então, jab, direto. Jab, direto. Jab, direto. E eu vou fazer isso daquele jeito que eu sempre faço. Boto no timer lá, um round de três minutos, para eu ficar repetindo e executando diversas vezes isso aqui. Parei aqui no começo da sala e eu vou fazer apenas esse recuo. Por que eu não vou treinar aqui, um para frente e para trás, um para trás e um para baixo, simultaneamente? Pessoal, a gente tem que aprender as coisas de forma isolada. Depois eu começo a mesclar elas e juntar as coisas para fazer. Mas eu tenho que aprender as coisas de forma isolada. Quando eu quero treinar um jab, eu tenho que aprender o jab. Eu não posso ficar assim, ah, eu quero aprender o jab, 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 direto, cruzado. O cérebro não vai assimilar, você não vai aprender com eficácia. Sim, tem um monte de atleta que vai fazer e consegue. Infinitos, grandes caras que nem treinam nenhum deles e conseguem fazer bem. Mas se você quer aprender de forma bastante eficiente no aprendizado, treine de forma isolada cada coisa que você quer aprender. Então vamos lá, cada técnica que você quer aprender. Joguei lá, jab, direto. Botei o timer lá. Valendo. Três minutos, onde eu vou fazer isso de forma bem pausada. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Passinhos pequenos. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Virei para o outro lado. Agora eu vou deixar um pouquinho mais homogêneo. Eu estou fazendo pausado. Um, dois. Um, dois. Vamos colocar isso de forma mais natural e homogênea. Um, dois. Parei lá. Ainda está rolando meu tempo lá. Um, dois. Um, dois. Você vai perceber que esse movimento de um, dois, de forma bem uniforme, vai potencializar o seu direto. Porque quando você gira para cá, você cria um maior ângulo para você trazer o seu direto. Você dá mais amplitude para a sua rotação. Se fosse só o direto aqui, direto. Mas como eu estou aqui, jab. Olha lá. Bum. Direto. Eu trouxe amplitude para o movimento. Então vamos lá. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vira lá. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Fechou. Agora eu vou tentar fazer um, dois, três e quatro. Eu vou colocar também rounds de três minutos para executar. Faça um, faça dois. Se tiver que fazer três, quatro, faça também que está tranquilo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Fiz a primeira vez, bem devagarinho, bem pausado. Vamos de novo. Um, dois, três, quatro. Acelerando um pouquinho. Um, dois, três, quatro. Mais um pouquinho. Um, dois, três, quatro. Passinhos pequenos. Não tenha pressa de fazer. Virei para o outro lado da sala. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Virei de novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem. Não deixem de clicar em gostei e inscrever-se no canal para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui e não perder nada. Não confere aqui nesses vídeos que o nosso diretor vai deixar sugerido para você. Por hoje é só e até a próxima.